A Secretaria de Saúde de Criciúma tem um novo gestor a partir de hoje, já está trabalhando. A pasta começa a contar com uma experiência de um ex-secretário de Estado do governo passado. Repórter Renan Meilen ouviu a Cielo Casagrande. A Cielo Casagrande. O filho a casa volta. A Cielo Casagrande já esteve à frente da Secretaria de Saúde de Criciúma por duas vezes. A Cielo, o quão diferente está a pasta agora se é que algo mudou? Como você encontra a Secretaria nessa sua terceira passagem? Olha, com toda a responsabilidade, com toda a maturidade, experiência da vivência pela Secretaria de Estado da Saúde também, por Brasília, por conhecimento que a gente tem. Mas a questão técnica, nós nos aperfeiçoamos, eu me aperfeiçoei na área da saúde, estudei muito com relação a todos os setores e precisamos avançar sempre. A saúde é sempre um desafio. Fazer gestão é ouvir as pessoas. Eu estou começando a fazer isso nesse dia, ouvindo aqueles que estão já na Secretaria, equipe técnica, profissional. E assim, nós vamos envolver as pessoas, vamos buscar informações e aí tomar decisões e levar à frente. Queria lhe ouvir mais sobre isso. O trabalho começa por onde nessa sua chegada? É realmente momento para se conhecer as demandas? Com certeza. Estamos conhecendo as demandas, o que tem de fila, onde estão as filas, quais os indicadores em que nós temos na Secretaria para poder tomar decisão. E após isso, nós vamos começar então a ter algumas ações. Nós queremos voltar a conhecer o programa que dá assistência dentro de casa, que hoje se chama dentro de casa. Na minha época era a internação domiciliar, mas nós precisamos botar em prática novamente essa situação e também avançar aí nesse diminuir as filas, ver aquilo que está pegando, que as pessoas estão esperando muito e não podem esperar muito. Então, é muita coisa, mas aos poucos a gente vai vencer. O senhor é gabaritado, além pelas passagens anteriores na própria Secretaria de Saúde de Criciúma, também com a passagem à frente da pasta no governo de Santa Catarina ao longo do ano passado, período em que ficou. Difere muito uma situação da outra a gerência no município para o Estado? Não, não é muito diferente. O Estado tem uma equipe com a competência de nível estadual e o município tem uma gestão que é plena também, que não é diferente daquela do Estado. Então, realmente, não é muito diferente não. E eu tenho a sorte de ter passado pelo Estado e com a experiência de ter iniciado no município. Então, com essa experiência, eu acredito que a gente vai conseguir fazer e fazer cada vez mais. Criciúma é polo de saúde de todo o sul do Estado. Há alguma bandeira que você entenda tenha que ser regional? Com certeza, muitas. O Hospital São José, por exemplo, ele tem uma função regional. E a regionalização na saúde é fundamental. Não só a regionalização do Estado, mas também do município. Nós também vamos dividir o município em cinco regiões. Já conversei sobre isso com o prefeito Clésio. E, a partir daí, nós vamos ter um controle maior, mais de perto. Então, essa questão estadual e a questão municipal não é diferente. E nós vamos agir de acordo com as demandas em que estão, com certeza, reprimidas. Secretário, obrigado pela entrevista e sucesso ao longo da sua nova gestão. Agora nós voltamos ao estúdio do Jornal do Continente.